...que suporta aquela nada. Ela normalmente é constituída de três partes. Por quê? Porque essas três partes fortalecem a porta de tal forma que não importa o que aconteça, o navio não é desfocado. Na família cristã também é diferente. A terceira porta é Jeová Deus. Se vocês colocarem Jeová em primeiro plano na vida de vocês, a família, a casa, tudo, nunca será desfocado, nunca será desviado por um lado de todos. A família será sólida, como se explica, uma família feliz. Por que podemos dizer que essas palavras fazem luz? Porque elas são verdadeiras. Salomão obteve quase que mil mulheres. Mas o mesmo rei Salomão disse, Alegra depois com a esposa da tua mocidade. Um homem que teve mil mulheres não tem autoridade para dizer que uma esposa com o PT é aquela com quem ele se casou primeiro? Tem sim. Da mesma forma, o irmão bivaldo é irmão e lê. Estão se casando novamente. Mas a esposa da sua mocidade é a irmã e lê. O marido da sua mocidade é o irmão bivaldo. Por que podemos dizer isso? A idade é um pequeno detalhe quando se desfessa dele ou um. Quem mais tem experiência hoje aqui na existência em relação ao casamento? Eu? Eu tenho quatro anos de casada. A irmã Irene já foi casada durante 35 anos? 35 anos. Eu deveria até descer aqui agora e esperar que ela falasse algumas palavras para mim. O irmão e lê, eu estou casado durante? 43 anos. 43, 35, 70, 78. 78 anos de convivência aí que não tem experiência de bagagem. Será que eles não sabem o que realmente é uma família feliz? E ambos perderam os seus defeitos dos cônjuges, não porque brigaram, não porque se separaram ou se divorciaram, mas pelas circunstâncias da vida. Perderam os seus parentes, a sua esposa e o seu marido, que os amaram. Mas perderam porque imperfeição sobrevija a todos. Mas os irmãos viram que o casamento era uma coisa boa, porque se fosse ruim eles não queriam mais casar. Não é verdade? Aí eles resolveram o cadáver ou o outro. E agora será que feliz também? Será que isso não serve de exemplo para nós? Será que a nossa vida familiar também não pode ser tão feliz quanto a do irmão Bivaldo, quanto a da irmã Irene que foi e que agora para em que o que vai ser? É isso que já vai ter em mente. É isso que já vai dizer. Que as famílias, elas viram eternamente juntas de infelicidade, que durem não três anos, não quatro anos, mas que durem 40, 400, 4 mil e assim por diante. Jabá ele não tem um ano e tem cinco para que os casamentos acabem. Afinal de contas, quando Jabá colocou o primeiro casal humano, ele disse que eles deveriam ser fecundos e tornassem muitos e viverem eternamente juntos. Mas a imperfeição e o pecado cometido por as mulheres fez com que nós dois herdássemos também as mesmas vales que eles. Mas cada medo, com o cordão de trigo, ele pode ser fortalecido e pode simplesmente nunca ser quebrado, nunca ser partido. Mas como vocês, Irene e Vivaldo, podem fazer com que a família de vocês tenha incêndio? A Bíblia nos dá pequenas orientações que quando postas em práticas, com certeza, ajudam vocês, ajudam a mim e ajudam qualquer outro casal que tem verdadeira felicidade. Um desses conceitos está aqui registrado no livro do Salmo, no capítulo 513, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Porque ele mesmo, Jeová, conhece bem a nossa formação. Lembra-se de que somos todos. Quando Jeová falou isso, ele com certeza já nos conhecia. o rei Davi, ele de maneira espinária falou que Jeová conhecia desde o seu nascimento ou desde a sua constituição, antes mesmo de nascer até o dia em que ele inspirou Jeová nos conhece de maneira individual, pessoal o casal cristão também tem que ser como Jeová nesse sentido conhecendo um com o outro de maneira individual, de maneira especial detalhada e você não tem muitos anos de vida para fazer isso com a ajuda de Jeová para se conhecerem melhor para estarem mais tempo juntos mas será que o fato de estarem juntos significa que eles vão se conhecer um ao outro? o que não me faz o irmão Bivaldo e a irmã Irene a ter verdadeira felicidade, assim como em qualquer casal de presente na existência já vamos a pequenas orientações com o posto de prática realmente surtem efeito orem juntos estudem a Bíblia juntos, preguem a palavra de Jeová juntos mas não façam isso de vez em quando não façam isso todos os dias se possível leiam a Bíblia juntos vocês vão ver o conto de Jeová de maneira tão amorosa nos dá excelentes informações que ajudam vocês como casal a terem uma vida realmente verdadeira e a gente feliz é isso que Jeová deseja para a irmã e a irmã Irene estudem a Bíblia orem juntos participem no ministério juntos se aproximem a cada dia mais de Jeová juntos e por que juntos se não separados? o mesmo livro de Jesus que lemos inicialmente mencionou que um homem deixaria seu pai e sua mãe se apregaria a sua esposa e os dois se tornariam uma só casa então de que adianta a irmã Irene lerem a vida separadamente? se são uma só casa o que eles vão aprender de maneira separada? não quando lerem juntos a palavra de Jeová que serve para um vai ser de para o outro e quando todos em prática vão fazer com que os dois se beneficiem e a verdadeira publicidade mais uma vez o marido cristão ele é educado ele é orientado a fazer coisas e sua casa é um verdadeiro marido cristão por exemplo o homem designado de Jeová ele é cabeça da sua família o que significa ser cabeça da sua família? vamos deixar que a palavra de Jeová nos ajude a entender no livro de primeiras corintes no capítulo 11 e no versículo 3 primeiras corintes capítulo 11 versículo 3 tudo isso mas quero pensar em paz que a cabeça de todo homem é o Cristo por sua vez a cabeça da mulher é o homem por sua vez a cabeça do Cristo é Deus algumas irmãs que tem um bom senso de um bom na verdade elas costumam dizer que o marido é o cabeça mas o pescoço é da mulher então quem determina para onde vai é a mulher em alguns casos até acontece isso mas dentro do lar cristão não dentro do lar cristão o marido é o cabeça e o pescoço mas significa isso que o marido manda e manda faz o que quer passar a hora que quer volta a hora que quer não o marido cristão ele aplica de maneira sábia as orientações fornecidas por Jeová mas quais são as orientações que Jeová dá para o irmão Bivaldo dá para mim dá para todos os outros irmãos presentes da minha assistência abram por favor os repites no livrinhas versos no capítulo 5 versículo 9